Este programa faz parte do evento Combo Guerra Civil. Acompanhe os outros programas e viva toda a experiência conosco na Combo. Sob o capuz. Estamos no ar. Olá pessoas. Olá. E aí? Diga oi meu amigo Ricardo. Olá pessoal. Diga oi Fabrício. Sou a um lado aqui no podcast. Diga oi Diogo. Diogo com a minha balsa. Diga oi nosso convidado. Vitor Coelho. Olá Vitor. Olá meu amigo, tudo bem? Estou aqui. Estava, minha voz, desculpa. Eu estava masticando chiclete e eu falo mais fino. Uhum. Uhum. Sei. Sei. Ai gente. Beleza. E talvez a gente conte com a participação da Kia, se der tempo de lá chegar. Se não der, talvez a gente conte com a participação do Wolverine. Não é não, meu chapa? Que é meu chapa. Bom, esse programa sempre começa com uma pergunta para dar uma animada nos ânimos. E essa é uma pergunta séria, uma pergunta realista, uma pergunta que tem tudo a ver com o programa de hoje. Vem cá, o filme de hoje tem quase 20 personagens que a gente vai conversar. Quem vocês acham que ficou faltando em Capitão América Guerra Civil? É, Ricardo? É, Ricardo, pode começar. Cara, eu acho que ficou sobrando, né? Seria mais interessante falar, né, cara? Foi visão. Ficou sobrando, é óbvio. É a Tia May, né? Pô, aquela Tia May está sobrando mesmo, amigo. Ela sobra onde ela for. É, tem coisa pra caramba ali, hein? Ô! Então eu vou mudar a pergunta. Não, vai continuar, Tiago. Não, não, vai, pô. Eu até que estou melhor. Tem uma. Vinha na Tia May? Já era. Quem pagaria de Tio Ben aqui, ô? É, vamos falar que safi tem ainda mais, né, cara? Exatamente. E pobre do Peter. Eu acho que ficou faltando o clone do Thor. É, o Ragnarok, boa escolha. É, poderia ter uma sacanagem dessa. Eu acho que ficou faltando o Golias Negro pra poder... Morrer. É, morrer, né? Ficou faltando alguém morrer também, né? É, realmente, ficou faltando alguém morrendo. Uma guerra machucou ali. É uma guerra que nem o vilão morre, né, velho? Como é que é? É, é uma guerra que nem o vilão morre. Podia ter colocado o Tio Ben, né? Ele sempre morre. Ah, não, cara. Eu sei que tem um flashback obrigatório à morte da família Wayne, né, cara? Ah, mas o Tio Ben também é concorrente aí. Vamos ver, hein? Vamos ver no filme. Tem um ator, né? Se tem um ator, vai morrer. Pô, cara, já tivemos o quê? Dois, cinco filmes já, cara? Mostrando o Tio Ben levando bala seguida, entendeu? Vamos dar um tempo, né, cara? Não, não, já teve reticom do Tio Ben morrendo. Velho, vamos lá, vamos lá, calma. A gente não tá falando do Homem-Aranha. A gente vai falar do Homem-Aranha, mas calma, né? É, mas tem a ver, tá? A gente vai falar da Tia May, da Tia May. Tá no contexto. Vamos lá. Ou a gente vai falar de Capitão América Guerra Civil. Podia ter um filme da Tia May, né? Podia ter um filme da Tia May sem o Peter Parker, inclusive. É, cara, eu voto nesse aí. Bom, mas enfim. A gente vai falar de Capitão América Guerra Civil. Só que antes a gente falar propriamente do filme, a gente vai começar com comparativos dele com o HQ. E na segunda parte a gente vai falar com o filme. Essa primeira parte é livro de spoiler. E, assim, é só mesmo pra comparar, pra quem leu, pra ninguém ficar decepcionado quando entrar. A segunda parte é spoiler free e a gente vai falar o que a gente achou, deixou de achar, né? Mas vamos começar aqui. Desculpa, desculpa, mas como a gente vai comparar o filme com o HQ sem dar spoiler? É, é fácil. É só falar o que não tá na HQ. Ah, Mr. M. Não, mas assim, se você precisar falar, é só falar sem dar contexto, né, velho? Não, ok, ok. É simples assim. Vamos lá. Assim que eu desligar aqui no celular, que realmente todo mundo é pra falar comigo agora. Não tem spoiler nesse filme, né? É só nos trailers. Aliás, eu achei curioso, porque na verdade a única coisa que não tá no trailer era o vilão. O resto tá tudo lá, né? Ah, e por falar nisso... É uma coisa que tem ó, né, cara? Todos os plot points de Batman vs Superman estão no trailer. Tá. Eu parei de ver o dos Vingadores antes, os trailers, por isso. Mas, às vezes, assim, eu vi, sem querer. Não precisava ter visto o Homem-Aranha. Por quê? Eu não vi. Eu não cheguei a ver o terceiro trailer, não, desse filme, do Capitão América. Eu não vi, mas eu vi cenas. O Homem-Aranha voando num bunk lá. Ah, ainda bem, esse daí eu não vi, não. Não, eu vi sem ver o trailer. Tinha tanta cena, velho. Tinha tanta cena que no Facebook o pessoal fez uma montagem com o JJ Jameson, que é tipo, o Homem-Aranha batendo no Falcão. Aí a notícia. Homem-Aranha bate em negros. Tem brigando lá com o bunk. Homem-Aranha rouba prótese de aleijado. Entendeu? Sempre vem a cena. Tanto que tinha. Eu vou falar nisso, esse podcast aqui vai ser um spoiler pro pessoal dos Estados Unidos, né? Que o filme ainda é inédito lá, até o dia 6. Pois é. Bom, vamos começar. A primeira coisa que a gente vai falar pra fazer o comparativo é o plot principal, né? A desculpa pra começar o filme. Na HQ, a desculpa foi o acidente lá na cidadezinha que os novos guerreiros acabaram explodindo uma escola, né? No filme, isso foi mais ou menos repassado com o negócio da Wanda. Todo mundo concorda que esse ponto é parecido, é diferente, é o que o pessoal esperava mesmo ou não tem nada a ver? É parecido. No filme, eles tornaram isso um pouco mais político do que social, né? Deixou de ser apenas uma catástrofe social e se tornou um incidente internacional, mais ou menos isso, né? Isso, né? É, no filme, no livro, na revista, no livro, morrem crianças, ali, americanos. Toda aquela comoção mesmo. Aí tem um bagulho mais internacional que serve até pra colocar... No filme morrem representantes de Wacanda, né? No filme é isso, Bruno, morrem representantes de Wacanda, morrem estrangeiros, né? No filme é isso topim, que... Se bem que a saída é parte da Wacanda, de Wacanda depois, que é na segunda explosão. Naquela primeira... Na primeira morrem os caras políticos que tem aquela reunião. Não, mas morre o pessoal importante? Sim, os diplomados. Morre o grupo diplomático que estava na Nigéria por acidente ali, entendeu? Ah, não mesmo. Eles estavam lá tentando consortar as cagadas que fizeram lá no Nigéria. Eu lembrei, lembrei agora. Agora, no filme, no filme eles amarram mais com as outras situações de envolvimento dos Vingadores, né? O que acontece na HQ, também a HQ tem uma história pregressa da Marvel gigantesca, né? Então, eles meio que se focaram no incidente dos novos guerreiros. Mas, no filme, o incidente é só um pequeno passo e eles começam a falar de tudo o que os Vingadores fizeram. Em Sokovia, em Nova York, os filmes do Capitão América anteriores, etc. Sim, serve de estopina no filme. E na HQ eles ficam sempre... Assim, também é um estopim, mas eles sempre ficam martelando a questão de Stanford. Stanford. Eles ficam mais em cima de Stanford mesmo, né? No filme, essa é só desculpa pra começar, porque depois disso eles meio que abandonam isso, né? Eles já começam com essa e tal e beleza. Aí vem o segundo plot, né? Que é a lei, propriamente dita. Que nos quadrinhos foi o registro dos super-heróis, né? Tipo, os heróis precisavam se registrar na SHIELD e eles iam passar a ganhar salário e tal. O filme, ele corre disso, né? Porque os heróis do filme não tem nem da secreta. Agora o Peter é o primeiro a ter. Na verdade, o Peter é o Homem-Formiga, né? O Langdon também. Mas o resto não tem, né? Sim, mas lá também no filme tem a questão assim, vou tentar não dar spoiler, tem a questão de que eles não têm identidade secreta, mas tem a... deles se registrarem e trabalharem pro governo, de ter essa obrigatoriedade de eles responderem. Eles não trabalham pro governo, eles estão aceitando sanção da ONU, basicamente, né? Eles viraram... É, da ONU. Da Nações Unidas. E vamos concordar, um pouquinho mais importante que o governo americano, né? Mas não muito, mas não muito. Aí é quase a mesma coisa. Os Estados Unidos mandam na ONU. Não tanto. É que eu conheço um cara que conhece um cara que sabe. Exatamente. Mas, assim, esse ponto eu acho que até ficou melhor no filme do que na própria HQ, porque na HQ o Senado americano tava discutindo isso, teoricamente, há anos, né? No Congresso, e você não via, né? De repente a lei já tá pronta, apareceu e vai ser aprovada. E nenhum super-herói nem ficou sabendo daquela porra. É, quase não. O pessoal entrou no Facebook, eles estão, passearam. Assim, outra diferença, assim, da HQ do filme é que na HQ, bom, são milhares e milhares de heróis, né, novos surgindo, tanto que os pegos ali pra Cristo foram os novos guerreiros. Mas é que também essa lei, ela surgiu pra poder, meio que, não brecar, mas pra poder dar uma pausa, assim, nesses heróis que tão pipocando tudo e qualquer canto e agem sem nenhuma supervisão. Estavam querendo que isso aparasse e que eles fossem responsabilizados. No filme também tem essa questão de responsabilizar, mas esses super-humanos aí, eles surgem, assim, é, 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 sei lá, o foco é bem menor nisso, é mais em cima dos Vingadores e os gatos pingados que tão surgindo ainda de super-humano no universo Marvel do cinema. É, os Vingadores fazendo merda em outros países, né, no mundo inteiro, não só no Capitão. Sem autorização de ninguém. É, lá só pela questão heróica. É, que é uma discussão um pouco maior, né, um pouco mais atual, né. Que é uma discussão que eu acho que eles fogem na HQ um pouco. Fica muito na porrada entre o Capitão América, o grupo dele, do Homem de Ferro. E eles acabam se focando muito nisso, das reviravoltas de um com o outro. E meio que, não fogem totalmente, mas eles esquecem um pouco essa questão do, do, da ação dos super-heróis na, sei lá, em outros países, nos próprios Estados Unidos. Fala aí, Ricardo. Não, mas outra coisa que também é comentado é, pelo visão desse caso, é a questão que o surgimento dos Vingadores, ele acaba provocando um efeito em cadeia, entendeu. Como eles são poderosos, eles acabam atraindo pessoas poderosas pra encarar eles, entendeu. Aí, aquela história de que o Batman que criou o Coringa, né. Pô, eu pensei nisso agora. Não, exatamente isso. Ah, mas é, mas é o outro. É isso mesmo, exatamente isso. Não, mas é nesse sentido mesmo que acontece. Até eu acho que o Coringa, ele fala isso naquele segundo filme do Batman lá, de que Batman quer atrair essa loucura pra Gotham. Eu nem acho que a questão do Coringa e o Batman é mais a ideia, tipo, se você tem um mundo com super-heróis, você obrigatoriamente vai ter um mundo com super-vilões também, né. É meio que, você tá dizendo que existem super-poderosos dos dois lados, obrigatoriamente. Não, mas o Visão também falou naquele sentido de os heróis, entre muitas aspas, inspirarem os vilões a querer confrontarem eles. Você meio que tá incentivando ali, você surge um camarada igual a, sei lá, o Homem-Formiga, o Capitão América, vai surgir um Caveira Vermelha pra poder se confrontar ele, por exemplo. O Capitão Homem-Formiga até acho melhor, hein. Eu acho que o Capitão Homem-Formiga é até melhor, porque o surgimento do Homem-Formiga lá, o Hank Pym, nos anos 60, é que fez o Dian Cross criar o Jaqueta Amarela no filme dele, por exemplo. Jaqueta Amarela vai criar a fórmula do Hank Pym sem saber o que tava fazendo, entendeu? Então, é bem isso mesmo que tá falando, isso é um fato, né. Tudo pra cadeia de eventos, assim, que vai... É, no filme interessante que o que causa ali, o acidente, é um terrorista, né. E na revista não, é um acidente de briga de garotos com vilões, né. Longe de quinta categoria, né. Bom, né, a gente podia falar da motivação do Tony, que é um dos pontos que menos mudou mesmo no filme pra HQ. Na HQ, o Tony tá tentando ajudar, né, o processo e tal, porque uma mãe de uma criança que morre no acidente vai lá e gospe na cara dele e fala, você é culpado por essa merda, você que financia essa porcaria, não sei o que e tal. No filme, meio que acontece isso também, né. A mãe lá do garoto não gosta da cara do Tony, uma pena, deveria cuspir, eu acho, né. Mas ela fala, olha, vocês foram lá destruir o Socorro e aí meu filho tava lá, pô. Vocês são responsáveis. Essa mudou muito pouco, vocês concordam? A motivação do Tony mudou da HQ pro filme ou não? Sim, mudou, cara. Por causa que é questão de contexto. O porquê o Tony tá tomando todas as decisões, entendeu? Ele é um cara que ele tá, obviamente, sofrendo de estresse pós-traumático direto e ele tem aquela mania de controle e ele tá vendo o mundo ruir. Ruir e ele não tá conseguindo tomar nenhuma decisão que tem que impedir isso. Então quando alguém confronta ele sobre isso, ele entra em parafuso, automaticamente. É, lembro que ele já tomou decisões pra conter o mundo e criou o Tron, né. Sim. O Tron era a armadura que ia proteger o mundo, puta que aparelho, né. De acordo com as palavras dele lá. Eu acho que isso aí pesa muito pra ele também, dele, poxa, os vingadores estão fazendo cagada? Não, mas a culpa é minha. É eu que carrega essa equipe aqui nas costas e estão fazendo cagada. Então, se estão fazendo cagada é porque eu deixei isso acontecer. Tem que ter alguma coisa pra poder brecar eles. Aí vem um governo com a pílula mágica ali e oferece pra ele e ele abraça bem rápido. Pílula mágica é branca, né. Livrando-te só a culpa. É, como ele é um paga-pau na revista e no filme, ele faz isso também. No filme é só chegar alguém e dar uma pressãozinha toda hora que ele cede. No filme ele não se mostrou muito diferente disso também, não. Só que na revista ele é do governo. É, ele já tá no mesmo momento. É, ele já tá no mesmo momento. Já no filme é pressão psicológica mesmo, entendeu. Ele tá no estado, obviamente, não muito certo. E aí, cara, carol de estar passando esse monte de coisa ao mesmo tempo. No filme, ele é menos babaca, né. Porque nos quadrinhos, acho que é muito mais por causa do roteiro também. E aí, não é isso que a gente tá discutindo aqui, né. Mas não é exatamente isso que a gente tá discutindo aqui, mas, assim, nos quadrinhos, ele é bem babaca, né, cara. Ele é bem... Ele tem segundas e terceiras intenções. Terceiras, quartas, quintas... Ele praticamente é conseguir poder político, né, conseguir esse tipo de coisa. Então, tanto que eu não sei se vocês lembram que... Quando acaba nos quadrinhos, ele é líder da S.H.I.L.D., ele pega o cargo do Nick Fury. É, como acaba a série. É, eu não sei se você lembra que nos quadrinhos, não sei se é considerado um prelúdio oficial, mas nas histórias do Homem de Ferro, antes de começar a Guerra Civil, tem uma história dele que ele... Eu acho que lá em Washington, eu acho, ele luta com... Ah, um desses homens aí, Homem de Titânio, Homem de Cobalt, sei lá. É de Titânio. Ele luta com o cara, tal, ele aparece, ele luta ali e tudo. Aí, no final da história, você vê que ele que provocou a luta pra poder acelerar o processo de registro super-humano, velho. Ele pagou o cara pra atacar ele. Foi. O tamanho foi a safadeza dele, velho. Ele contratou o cara pra atacar ele. Sim. Naquele momento, você percebeu que não teria discussão, né? Qual seria o negócio, né? O editorial já mostrou qual lado eles queriam demonizar e qual eles queriam falar que é heróico, né, cara? Nos quadrinhos, se você pensar um pouco fora de time, né? O lado do Tony Stark tava certo, né, cara? É, mas entre as... É assim, certo... Não existe um lado 100% certo em nada na vida, né? Mas eles queriam que os heróis tivessem treinamento, fossem treinados pelo governo, tivessem registro, soubesse quem é, como qualquer portador de arma, cara. Por exemplo, aí falam assim, ah, mas a gente combate crime. Ah, o policial também, irmão. A gente tá lá com a cara dele e tal. Lembrar que a lei de registro, propriamente dita, ela não era uma lei idiota em si, né? O cara, quando pensou em escrever ela, ela foi direitinha. Tipo, a gente vai dar treinamento, a gente vai pagar salário. O super-herói vai virar um cargo público. O problema principal da lei de registro, inclusive é uma que o... Mesma frase falada pelo Capitão no filme, que é... É, o governo vai decidir quem são os heróis e quem são os vilões agora? É, como... É, o problema dela é esse, mas o grosso da lei era bem elaborado. Eu sei, mas assim, é como o governo fez em toda a história da humanidade, né? A gente, inclusive, elege um governo pra ele poder decidir quem, onde vai estar a polícia, quem vai cuidar, quem são os vilões, prender os vilões. É pra isso que a gente elegeu o governo. Então, falar isso, pô, não faz nem sentido, cara. Então, assim, o que eu acho, assim, da... Aí, deixa eu só... Deixa eu só completar o que eu tava falando. Então, assim, havia um lado que, se você fosse explorar teoreticamente, assim, só a teoria, existia um lado que acabaria como certo, entendeu? Um lado que não era rebelde, né? Que não era... Só que eles precisaram demonizar esse lado pra que o outro lado tivesse um equilíbrio ideológico, entendeu? É tipo, ah, eles estão certos, mas eles são babacas. É tipo isso. Assim, rapidinho, só... É, o que eu acho, assim, da Guerra Civil do quadrinho. No quadrinho, os dois lados. O do Homem de Ferro. Eu realmente, eu acho que o ato de registro era o certo mesmo a fazer de você ter alguém pra poder fiscalizar, pra poder... Qualquer idiota que tem superpoderes aí... Só que você tem um raio pela... Isso. Mas, vamos dizer, um guri ganha os poderes, consegue derrubar um prédio com um raio e ele, ah, vou colocar uma roupinha e vou pra rua, sei lá, porque eu quero. E vai lá e faz merda. A quem ele vai ter que responder, né? Não tinha lei nenhuma pra isso. Aí, eu acho que o ato de registro, assim, isoladamente, lá puxado pelo Homem de Ferro, ele era benéfico. Ele era uma coisa, assim, interessante e boa pra comunidade super-heróica. O que eu acho que o Homem de Ferro cagou no pau, ele e o governo que conseguiam conduzir ele pelo cabresto ali, foi dele querer forçar isso e não abrir o caminho pro diálogo ali anterior com os heróis. Que, pô, sempre tem algum... Um herói que, no caso que eu vou falar mais depois, o Capitão América, que poderia estar, assim, fazer essa ponte entre as comunidades super-heróicas e o governo pra poder tentar passar essa lei, começar a moldar, absorver essa lei pros heróis de maneira mais gradativa. Não da noite pro dia de, ah, sei lá, em 72 horas, 36 horas, quem não se registrar vai ser caçado pelo governo. Aí, realmente, foi foda. Aí, por isso que eles deram essa vilanizada no... Só rapidinho, Tiago. No Homem de Ferro. É que eu queria passar o próximo tópico. Não, é... Vou concluir rapidinho. Já o Capitão América, ele, o... Eu acho que ele errou na questão do excesso. Era só ele ter parado e, cara, eu vou lá conversar com o pessoal do Senado e acabou. Não, mas ele quis dar porrada em todo mundo. O próximo que a gente vai ter vai ser o Capitão. Eu acho que o Capitão foi um dos que mais mudou na adaptação da história do quadrinho pro filme. Porque no quadrinho, o Capitão só ficou contra o ato de registro porque a Maria Rio foi falar com ele, ó, a lei vai ser aprovada não sei o quê, está do nosso lado. E aí, está pronto para caçar seus amigos, né? E foi tipo assim, ele chegou aí, ó, ou você vai com a gente ou você vai preso. Falando em seu dedo, arrebentou o avião da chuva e, bota... Era o porta-de-mãe. Isso aí está muito foda, inclusive. É o dos quadrinhos, né? E, inclusive, eles fizeram ela, assim, mais ou menos, duplicaram ela no Capitão América 2, né? E a pobre da Maria Rio nem aparece. Pô, isso que eu ia falar, pô, aí, um personagem que fez falta, a Maria Rio. Pelo menos, a gente ia ficar esperando para ver se ela ia colocar dedo na cara dele. É que é destruído, né? Não existe mais, né? A Maria Rio. Mas ela trabalha para o Stark agora, né? Exato. Ia ser uma segurança dele, algo assim. Ela é a chefe de segurança. O Happy não está mais no cargo desde que ele quase explodiu no Homem de Calo 3. Mas enfim... Não apareceu no filme. Não apareceu. Mas enfim, só para avisar, o motivo do Capitão América nos quadrinhos é basicamente pilha errada. A Maria Rio chegou prendendo o cara e falando, essa mulher está doida. Ah, lembrei de uma coisa no quadrinho. No quadrinho, o Happy está casado com a mina loira. Olha, o Stark esqueceu o nome. Pepper. Ah, ele está casado com ela. Não, cara. Ele está precisando morrer. Eu lembro que ele morreu. Ele morre e estava... Nessa época, o quadrinho, ele está vivo e está casado com a Pepper. Ele morre depois. Pera. Mas calma. Vamos lá, só para terminar. Já no filme, a motivação do Capitão América é bem diferente. O problema todo do Capitão América não aceitar o registro é porque é o que eu falei. O governo, o caso da ONU, vai escolher quem vai ser os vilões e não tem nenhuma sanção por parte dos Vingadores. Os Vingadores não podem decidir se eles vão atuar ou não. Ele está muito preocupado com a liberdade de ação dele. E torna ele um pouco mais com a barca, inclusive. Talvez o quadrinho... Você acha que a motivação foi outra? Não, eu acho essa motivação mais legal do que a do quadrinho. Que é assim, fiquei puto com você e agora eu estou contra todo mundo. Sabe qual é? Eu achei essa motivação mais interessante. Porque, na verdade, existe um motivo dele que é o... Cara... E ele chega a citar isso no quadrinho muito superficialmente. Se talvez fosse um pouco mais trabalhado, talvez a gente teria entendido melhor. Que é assim, cara, se alguém precisar de ajuda e o governo falar não vai, a gente não vai. E se alguém... E se o governo decidir que as pessoas que precisam de ajuda não são as pessoas que precisam de ajuda, como é que a gente vai fazer? Então, existe essa motivação que é... A gente chega a dar um exemplo disso, que é o Bucky, né? O governo decidiu que os Vingadores vão caçar o Bucky porque ele explodiu lá a bomba e, velho, o capitão tem certeza que ele não é culpado. É, mas... Mas aí é o seguinte... A lei é a lei, né, amigo? Ele tinha que entregar o cara e resolver isso aí depois. Não, o que aconteceu no filme, o que aconteceu no filme, que o Ross, basicamente, sendo militar do JQ, ele basicamente falou viu o Bucky meter bala, entendeu? Já o capitão queria levar ele vivo. Ele se enfiou o negócio no momento que ele conseguiu capturar o Bucky, que ele entregou o Bucky e o negócio teria terminado por ali. A confusão toda. Ele gosta que a gente se enfiou no negócio. Eu acho que ele até fala com a visão negra. Isso mesmo. Você está lembrando uma parte que eu não estava lembrando. Do filme, é verdade, é isso aí. E aí começou toda aquela confusão. E Ross fez um pouco o papel da Maria Rio, né? Sim. Daquela daquilo militar e tal. Mas tanto a HQ quanto no filme, eu acho que esse de fundo que ele tem de constituindo o personagem do Capitão América tem essa questão dele ser a favor da liberdade civil, assim. Tanto na HQ tem isso, que é mal trabalhado pra caramba, mas tem nos princípios dele, como no filme que eu acho melhor trabalhado, apesar de ter sido um pouco nublado, essa questão de proximidade dele com o Bucky ficou parecendo em alguns momentos muito... Não, está ajudando porque é amigo dele, não é por questão ideológica nenhuma. é que se fosse outro quem sabe se ele ajudaria ou não. Se fosse uma formiga, será que ele faria tudo acitado? Então, não, mas aí que tá, mas no filme você não fica com essa impressão o tempo inteiro. Na HQ parece que é só birra dele, em nenhum momento ele faz nenhuma força pra chegar ali e, cara, pera aí, isso aqui tá loucura, vamos parar e vamos conversar, a gente não precisa um degladear com o outro aqui. E não, ele fica naquele frenesi na HQ de querer entrar em embate com o Homem de Ferro. Inclusive, na HQ, só pra gente aproveitar que estamos falando dela, o Homem de Ferro ele vai pra uma conversa final e é o Capitão América que é babaca, né? Sim, sim. É o que eu falei, o Capitão... É, o que é o cara mais... Aquele aperto de mão do Coringa dele lá, né? Sim. Então, é o que eu falei, o Homem de Ferro ele foi vilanizado nessa HQ e o Capitão América ele foi... colocaram ele como um camarada totalmente, sei lá, excedido nas ideias que não é... ele não age daquela maneira nas outras histórias dele ele é um camarada sempre diplomático ali ele tava cagando pra diplomacia eu acho que eles modificaram muito desse personagem ele tava com com sangue nos olhos rapaz, parece que o Capitão América pô, não eu acho que o Mark Miller olhou assim não, esse camarada que sempre tenta conversar com os outros não, na minha história não, na minha história é que o Mark Miller ele fez o Capitão América do Ultimate, cara você não reparou? naquele momento ele foi trocado por uma versão dele de outro universo escruiu um teve uma invasão escruiu rapidinho ali e trocaram os dois de lugar ah, mas é que a entrevista foi bastante isso do assassinato de personagem que aconteceu com o Capitão desde então, né, cara é foda eu gosto da história mas foi foda eu gosto muito cara, eu gosto muito a gente também gosta a gente sabe que tem bons momentos mas o problema que ficou dela não, não, não a gente gosta não tem problema a história é de VVS nada é perfeito você acostume cara, tem tem modificação de personagem tem, tem eu acho que umas porradas até excessivamente exageradas sei lá a gente tem que falar disso, velho a primeira cena que tem de porrada na HQ a primeira cena ficou sério o bagulho é exatamente essa conversa do Tony que vai falar com o Capitão América lá na na restauraria de petróleo né e no filme foi substituído pra aquela cena no aeroporto né e aí qual que foi o melhor porque o contexto é o mesmo os dois lá tem que ganhar na porrada é a pancadaria olha só a pancadaria desculpa mas nos quadrinhos existem umas cenas fortes antes disso aí existe não tem aquela cena do jovem vingador do patriota não é antes desse combate cara é antes bem antes abre tiro pra cima do moleque não é essa sim sim teve umas cenas mais pesadas antes no filme isso foi tipo direto pro combate né foi tipo ah vamos vamos é que ele mata porque não tinha outros super heróis né é o outro tava abaixo de super heróis não tinha mesmo os super heróis que o público conhece que ainda estão na história é o Hulk e o Thor e eles desapareceram mesmo só vai saber eles estão lá no Ragnarok e o Solado Invernal quem são loucos pra poder no mundo ah cara poderia ter colocado um demônio doce no perseguido ali o próprio justiceiro né pô sei lá o justiceiro merece né ah então aí já começa as coisas que o filme poderia ter sido melhor não não mas é mas dá pra entender dá pra entender logística sim 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 é compreensível mas no meu sonho nerd poderia ter feito isso mas não fiz mas é que tem os autores fazendo já os personagens sim sim mas sei lá eu acho as batalhas dos dois boas tanto a batalha no aeroporto quanto ah sei lá acho que teve umas três batalhas assim grandes entre as duas equipes na HQ teve eu acho que aquela batalha da mão do Coringa que o Capitão América dá choque essa é a primeira que é lá no no Petroleiro depois eles tem uma lá na prisão 42 e a última que é lá no meio do Times Square na prisão é a fuga o resgate é o resgate que eles fizeram na prisão 42 então uma coisa que é assim aqui é bem mais violento vários homens eles acuspararam da senhora no filme tudo isso é bem mais suave é bem branco da família da Disney então tem que ser realmente assim eu acho mas o compasso da história eles conseguiram pegar um pouquinho mais pesado em relação aos outros filmes embora eu acho que o Capitão América 2 o tom dele foi um pouquinho foi mais compassado do que esse mas ainda assim teve teve essa mão Disney ainda nesse DNA Disney nesse filme do Capitão América vamos esperar que a mão Disney tenha saído junto com o braço do Soldado Invernal né não, não cara é o seguinte eu sei que todo filme que tem as pessoas elas falam cara, esse filme vai ser sombrio igual esse filme do Dr. Destino Dr. Estranho agora todo mundo tá falando cara, vai pegar um tom mais sombrio e não sei o que cara, não vai não vai nenhum filme da Marvel nesses próximos anos vai ser sombrio e pesado nenhum é que a HQ é um pouco pesado você vê o trailer tem lá um pesado a mais eu acho que eles estão se baseando essa eu acho que eles estão se baseando na versão Max né da história pelo menos as cenas que apareceram não tem a ver com as cenas dos quadrinhos que é a versão a versão da origem do Tô Estranho pelo Marvel Max sim, mas eu acho que por isso o pessoal tá falando que é um pouco mas não vai ser não cara não vai eu acho que é mais questão de montagem do trailer igual o do Capitão América também eu tive essa impressão em alguns momentos tanto nesse 3 como no Capitão América 2 também é porque tem uma coisa que a Marvel faz direito no trailer que é não botar a piadinha no trailer né cara nenhum trailer da Marvel virou o trailer do Capitão América é do Lanterna Verde né tem todas as piadas tem sim tem piadinha do Homem-Aranha não tem mas não tem todas ele não é engraçado por exemplo aquela cena lá falando do filme mesmo aquela cena do Fusquinha por exemplo se tivesse no trailer eu ia ficar rachando até não poder mais era uma cena fantástica e eu ia ficar 15 segundos mas Thiago isso é spoiler mas tipo não tá no trailer inclusive eu tô puto que não tá no trailer porque eu quero fazer um M daquela porra eu não consigo já não saiu o Lua aí o Tony ou espera no filme online mas enfim né mas tipo não é então todo trailer parece meio sério mas quando você vai ver aquelas sérias existem só que elas estão entre algumas piadas são muitas mas elas estão lá entendeu então nunca fica muito sério o negócio né mas eu acho principalmente que a cena na HQ ficou melhor nos poucos casos que eu acho que os irmãos russos fizeram uma boa pancadaria mas eles só tinham 20 pessoas né cara a HQ tem gente pra caralho apanhando nos confrontos né muita gente é muito mas eu achei essa limitação boa porque eu acho assim que é interessante usar esse universo Marvel assim extenso na HQ com uma equipe com diversos personagens mas no cinema eu acho que seria uma embolação do caramba eu acho que essa redução de personagens ajudou muito pra você ter importância pra cada um deles nem que seja mínimo ali senão seria só um rostinho passando rápido numa batalha é isso aí já tem boost no filme já tem boost imagina por mais ainda sim é um bom exemplo é o fato que a gente cita né que o Homem-Aranha aquela cena que ele tá se enrolando no Homem-Formiga ela não tá na HQ o Golias o Negra aparece só pra levar uma porrada no peito você não vê o que ele tá fazendo no resto da luta lá não isso é tudo diferente na HQ o Homem-Formiga tá do lado do Stark mas ele tá falando do Golias inclusive o Capitão América dá um pau nele sem contar que o Golias ele é o personagem mais tirado da cartola nessa mega saga o cara não tava agindo há não sei quantos anos do nada ele aparece na Guerra Civil do quadrinho pra que né não só ele o cara que explode lá o Nitro eu acho que o Nitro não tava em uso desde a morte do Capitão Marvel vilão do Capitão Marvel ele nem foi herdado pela Capitão e no GB ele tem um taim legal que é o do Wolverine o Wolverine caçando ele é muito bom esse taim outro que é legal do Speedball que é o rapaz da explosão é uma pena que quem desenha o taim do Wolverine é o Humberto Ramos não mas eu consegui dar uma relevada se eu ia eu ia só nas falas o Wolverine meio trancudinho meio torto não o Wolverine totalmente torto torto legal um abraço Frank Miller também mas assim esse é outro ponto se não me engano acho que nessa parte do Wolverine também que tem esse terceiro lado da Guerra Civil que é o a empresa o controle de danos na HQ e que mostra lá que aquele eu acho que eu não lembro o segundo nome dele eu acho que era alguma coisa Declun lá o nome dele que ele era uma das pessoas à frente dessa empresa que quando tem a porradaria super humana eles vão lá e arrumam tudo e que eles estavam fazendo um esquema para que acontecesse incitando a Guerra Civil e que ela acontecesse e eles conseguissem faturar uma grana alta com isso daí tanto que eu acho que foram eles que forneceram lá aquele hormônio de crescimento mutante para o Nitro poder explodir na HQ a série dá para usar o reino é eles falam um pouco disso na série do Demolidor é o Rei do Crime e o Owlsley na primeira temporada eles falam sobre os lucros que eles obtêm quando os heróis destroem os bairros e só fazendo assim dando uma informação assim eu lembro que eu cheguei a ler acho que é o primeiro segundo volume o Rei do Crime e o Tony Stark eram os financiadores da Controle de Danos só que um não sabia do outro na história bom pessoas a gente já vai enterrar então a parte e tal porque a última coisa que teria aqui para a gente comparar seria o final o final da história dos quadrinhos não tem porra nenhuma no final do filme o filme é chato vamos falar do filme então errou na HQ tem a Village People pulando em cima do Capitão América o final é tão diferente que não dá nem para comparar os dois a gente vai ter que entrar na parte com spoiler agora porque não dá mais para ter comparação ou tem algum ponto que você acha que ainda dá para comparar eu acho que não eu acho que não sem spoiler eu acho que não dá mais não tem uns easter eggs lá tem um funeral que a menina faz um discurso que é o discurso que o Capitão América fez para o Homem-Aranha uns easter eggs assim que aí só depois de ver o filme a gente vai ver melhor tem uma diferença básica que eu acho que é uma das principais da história mesmo que é o Homem-Aranha não muda de lado só aparece ali como uma ferramentinha da trama inclusive eu adorei o Homem-Aranha mas ele a história dele é um dos pontos fracos desse filme aparece jogado é empurradaço empurradaço é legal mas o jeito que aparece eu não sei eu também tem informação de bastidores que existem dois roteiros diferentes para o filme e que um deles não incluiu o Homem-Aranha porque estava ainda em negociação com a Sony então o Homem-Aranha ele literalmente foi enxertado no roteiro ele não era fazer diferença mesmo e isso fica muito claro e é uma coisa que a gente sabe que o Homem-Aranha faz diferença entendi Tiago nem não quando a gente falou da HQ a gente já falou que o Homem-Aranha fazia pouquíssima diferença na HQ e quando fizeram o roteiro do filme o pessoal como não sabia se o Homem-Aranha estaria ou não ele também não fazia nenhuma diferença quando ele chega quase morto com os braços do justiceiro lá pro Capitão América mas ele quase não faz diferença a participação dele é muito pouca na verdade mesmo as besteiras que ele faz na HQ não faz diferença também não, eu acho o seguinte não faz diferença mas era uma figura importantíssima na história então assim mas era só de é por fama mesmo ele não faz diferença mas faz sim faz mas eu acho que pra trama seguir pra dar sequência pra trama se você tirasse ele não ia fazer muita diferença só tem aquele alarde dele revelar a identidade tudo que tem implicação muito ruim ele está dos dois lados porque você torna qualquer lado que ele tenha um lado que o fã vai gostar então ele começa com o Tony Stark então você está se identificando com o Tony Stark beleza quando ele muda de lado pro Capitão América você automaticamente vilaniza o Tony Stark mesmo se você até então acreditasse nele então tipo a única função dele que ele tem é narrativa pro espectador não é narrativa pra história é narrativa é claro que você deixa de gostar ele manda matar o Homem-Aranha entendeu é Tony Stark é um filho da puta é um filho da porra aliás muita gente questiona uma coisa importante sobre o Homem-Aranha HQ sobre isso que é o fato de que como é uma das histórias mais importantes da Marvel nos últimos anos todo mundo sabe que na história da Guerra Civil o Homem-Aranha revela a identidade e a Marvel depois tem que se virar pra explicar por que que não porque ela não quer trabalhar com o Peter Parker com a identidade pública né e é muito complicado porque nem todo mundo leu a história que conta que ele voltou a entender da secreta mas todo mundo sabe que ele revelou na Guerra Civil aquela merda aquela merda merda dessa faltou a mão do editor nessa parte não meu filho ele não vai revelar nada ele deu a 1 pro capítulo até sobrou faltou a mão sobrou a mão do editor nos dois lados tanto pra fazer ele revelar quanto pra voltar porque você sabia que ia voltar né meu amigo por favor né vamos pra parte com spoiler que eu tô começando a ficar triste já vamos lá vamos bora vocês querem saber o que vai acontecer não deixem de ver este programa neste canal e à mesma hora tchau obrigado por assistir esse vídeo deixe o seu comentário e também aquele like assine o canal para saber o que estamos fazendo e temos a nossa comunidade também no Discord se você achar que merecemos ajude através do Pix aqui tem outros vídeos para você continuar acompanhando até mais amor e paz